Ae! Vai! Não! Você tem que tocar a bola pra fazer o que? Ah, eu vou dar uma bola pra fazer o que? Não, não vai ter, cara. A bola é lá, é cara que é pra você. Gente, você joga a linha. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. É, vai. A bola, segura aí pra chegar. Tem que correr lá, né? Ae! Agora sim. Pode pegar a bola. O que você já era? Já era. Nossa, vamos lá. Tchau, tchau.